Oi meninas, tudo bem? Hoje tem tutorial de maquiagem na casa. Eu fiz esse olho todo poderoso, com preto e dourado, porque eu estava querendo me sentir. E fiz também umas técnicas pra fazer contorno e iluminação de uma maneira que fique mais suave e que deu uma diferença, né? Que deu um destaque na pele. Eu gostei muito do resultado e eu venho testando várias, várias técnicas de como fazer isso. Eu não sou nenhum especialista em maquiagem, mas eu adoro maquiagem. Então, se vocês gostam de contorno e desse olhão, vem comigo! Vamos lá começar? Eu vou começar preparando a minha pálpebra pra sombra usando esse primer aqui da MAC, chama Prep & Prime e eu vou passar em toda... em todo o côncavo ó, toda a pálpebra, quer dizer, em toda a pálpebra subindo até abaixo da sobrancelha e vou passar um pouco também aqui abaixo dos olhos E agora eu vou esfumar uma sombra marrom no côncavo. Eu vou usar essa aqui da Vult Cosmética chama MA02 Isso vai me dar uma profundidade no olhar E aí eu vou com a mão bem levinha esfumando esse côncavo Agora com uma sombra marrom, ela é meio metálica assim E ela tem uns brilhinhos dourados Eu vou... o nome dessa sombra é Snake Bite Ela é da paleta Naked 2, da Urban Decay Eu vou aplicar essa sombra em toda a minha pálpebra móvel Agora com um pincel lápis e uma sombra... ops... e uma sombra preta fosca Eu vou usar a Blackout da mesma paleta Eu vou escurecer o canto interno e o canto externo E reforçar o traço aqui no côncavo Eu vou marcar bem o meu côncavo com essa sombra preta Pronto! Agora eu vou voltar com a sombra marrom fosca do início da maquiagem E vou reforçar esse esfumado Fazer com que a mudança de cores fique bem suave E agora eu vou voltar lá com aquela sombra Snake Bite Que é um marrom mais metálico E vou esfumar essa marcaçãozinha com o preto aqui E também suavizar essa mudança de cor E aí vem o toque glam da maquiagem Que eu vou só dar um toquezinho de dourado bem no meio da pálpebra É um douradão Eu tô usando a sombra Health Baked Também da paleta Naked 2 Pronto! Agora vamos pra parte inferior dos olhos Eu vou usar um lápis preto E passar ele bem rente à raiz dos cílios Eu tô usando o lápis preto da Max Factor Que eu estou usando esse lápis Simplesmente porque o meu Colossal Cajal acabou Eu sou viciada, gente, no Colossal Cajal da Maybelline E eu vou fazer a mesma coisa na pálpebra superior Vou passar esse lápis bem rente à raiz dos cílios E agora com o pincel bem durinho Eu vou voltar com aquela sombra marrom da Vult E esfumar esse traço E eu vou só dar um toquezinho daquela sombra marrom metálica A Snake Bite Agora vem a hora tensa Que é a hora do delineador Eu vou usar o delineador Canetinha Da Vult Eu quero que esse delineado fique bem fininho no início E que vá engraçando aqui no final Eu dei uma borradinha Vou limpar aqui com um pontonete Ai, gente, errou, não se desespera Agora eu vou ficar limpa e continuar a vida, né Agora eu vou descer aqui, ó E completar o tracinho Pra encher o gatinho Com a mão bem levinha Eu faço esse tracinho E agora é só completar aqui Pronto, gente, esse é o molhão Eu vou só retocar um pouquinho de preto aqui Bom, a máscara dos cílios que eu vou usar é essa aqui da Dylos Essa que chama Maxi Volume Definição Eu tenho uma relação de amor e óbvio com essa máscara Porque ela tem o pincel bem gordo, tá vendo? E ele carrega muito produto Então, se você tira o pincel E já coloca direto na pálpebra Na pálpebra não, nos cílios Vai causar uma melequeira Que você não tem noção Então o que eu faço? Eu vou tirando o excesso assim, ó E quando eu vejo que já saiu bem o excesso Aí eu mando pra os cílios Queria fazer de um jeito que desse pra ver bem a diferença Pronto, gente Tá pronto o óleo E eu deixei pra finalizar a pele também com vocês Antes de começar a maquiagem Eu já tinha feito um lado E já tinha passado base no rosto E corrigido as sobrancelhas Então, vamos continuar O que eu vou fazer? Eu vou passar corretivos Tentar fazer um leve jogo de sombras, né Pra fazer um contorno E escolher o batom Então, vamos começar com O que eu quero escurecer na pele Eu vou usar Aquele pó que eu já mostrei aqui Que é de uma marca que chama Marchette Ele é uns três tons mais escuro Do que a minha pele E eu acho que Por enquanto É o produto que eu mais gosto De fazer contorno Eu vou pegar um pincel de blush Bem pouco produto Ainda tirar o excesso E passar com a mão bem levinha Aqui Logo abaixo da maçã Em direção A orelha Com a mão bem leve Com o restinho de produto Que tem aqui Eu vou passar No nariz E agora eu vou vir com Um corretivo mais claro Para fazer esse tal Desse jogo de luz e sombras Eu tô usando o corretivo da Tracta Um tom médio Que fica bem mais clarinho Que minha pele Aí eu vou vir aqui Da pontinha do nariz E vou Até a têmpora Com ele Vou fazer um Risquinho bem de leve Aqui No ossinho do nariz Com o dedo Eu vou espalhar Vou iluminar aqui O centro Da minha testa E consequentemente Essa outra parte Vai ficar Mais escura Queixinho Eu só passei esse corretivo aqui E não aqui na olheira Porque eu tenho olheiras E esse tom Muito mais claro Só iria acinzentar O tom da minha olheira Então eu vou vir com Um corretivo um pouco mais escuro Eu tô usando esse Que é da MAC E ele é bem O tom da minha pele E é ele que eu uso aqui Para apagar As minhas olheiras Pronto Esse desenho indígena Agora eu vou Esfumar Tchau 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 Não tô fazendo Sinal feito Para você E aí eu vou Esfumando aqui O rossinho Viu como O pó mais escuro Que eu tinha passado Antes Acaba criando Aquele efeito De contorno Prontinho E eu vou usar Esse pincel aqui É um pincel De esfumar sombra Mas é o que eu tenho Usado Para esfumar O meu Para espalhar O meu corretivo Porque eu acho Que acaba dando Um resultado Bem mais natural Eu trago ele aqui Até a base do nariz Porque isso Finaliza O meu contorno De nariz E aí estão Os meus contorninhos Prontos Bom Para selar Esses corretivos Eu vou usar Um pó Bem fininho Eu vou usar Esse translúcido Aqui Que é da Vult E passar Bem de levinho Nessa região Onde eu passei Corretivos Aqui na testa Bem de leve Mesmo Topo do nariz E Abaixo dos olhos Isso também Agora eu vou passar O blush Eu vou passar Esse bronzeador Aqui da Mary Kay Ele é O medium dark Eu vou passar Com aquele mesmo Pincel Que eu passei O O O O pó mais escuro Só que eu vou passar Acima dele Né Vou passar o blush Bem nas maçãs Esfumando Com aquele contorno Que fecha o início E agora eu vou vir Com o iluminador Eu vou usar Esse skin flash Aqui da Dior Dior Que ele é assim Em canetinho E vou passar Só aqui Bem acima De onde você passou O blush Fazendo tipo Um C Até a têmpora Vou usar aqui Também Logo abaixo Da sobrancelha Para dar Para dar Um iluminador E dar Só um toquezinho Aqui também No ossinho Do nariz E vou espalhar Esse Iluminador Com Um queijinho E eu uso E uso um pincel De corretivo Para espalhar Aqui Acima da sobrancelha Abaixo da sobrancelha Pronto Pronto gente Está pronta A minha make Falta agora Escolher o batom Mas eu acho Que eu vou usar Esse aqui Que é o Nala Da coleção Da pausa De Bruna Tavares Pausa para feminices Para ter gloss E a maquiagem Pronta Ficou assim Os contornos Ficaram bem levinhos E o olho Ficou bem poderoso E aí meninas Gostaram dessa maquiagem? Eu espero que vocês Tenham gostado Que tenha dado Para aprender Algum truque diferente Se gostaram Não esqueçam De dar o meu joinha Me ajuda muito A divulgar o canal E de se inscrever Aqui na casa Que a gente está vindo Com várias novidades Também Um super beijo Até a próxima Tchau